O trabalho na transição de mapas para HD está a todo vapor. A tarefa mais importante neste processo é manter o desempenho no mesmo nível. Algumas mudanças preparatórias foram implementadas no cliente do jogo. Por exemplo, o DirectX 11. Ele melhora o desempenho e permite diferentes aprimoramentos gráficos, como a tecelagem. A tecelagem é uma tecnologia que quebra a geometria de um objeto em triângulos menores. Portanto, o nível de detalhe do objeto é melhorado. Nós também melhoramos o terreno, a superfície do solo. Quando ele é renderizado, muitos materiais são misturados, como grama, solo, asfalto, rochas e assim por diante. Isso cria uma carga elevada em uma placa de vídeo. Nos mapas em HD, implementamos a tecnologia de textura virtual. A placa de vídeo pré-mistura todos os materiais e os o armazena em um buffer separado. Agora, quando o terreno é renderizado, os materiais serão misturados para cada frame, toda vez, mas serão retirados desse buffer. Isso reduz significativamente a carga na placa de vídeo e ajuda a atingir um bom desempenho. Além da otimização simples, a memória de vídeo também está sendo economizada. Não usamos muitas texturas únicas e grandes objetos únicos. Eles são compostos por vários pequenos. Por exemplo, se precisarmos usar uma textura de uma parede grande e longa, podemos fazer isso usando uma grande textura, mas isso exigirá muita memória de vídeo. Em vez disso, usamos um certo número de detalhes menores. Pode haver uma parede de tijolo no topo, coberta com poeira e lama no fundo, e assim por diante. É como montar um conjunto de construção. Há uma série de detalhes que você pode usar para criar objetos absolutamente únicos. Na produção, esse método é mais difícil, mas permite economizar muitos recursos. Os mapas HD exigem muito trabalho na iluminação. A luz deve ser bloqueada e refletida nos objetos no caminho da câmera. Por exemplo, a luz solar sobre uma parede vermelha iluminará os veículos e objetos próximos em vermelho. Para isso, usamos nossa própria implementação da tecnologia de iluminação global. Os novos mapas terão não apenas gráficos melhorados, mas também novos efeitos. O fogo será alterado e melhorado em todos os mapas. Foram criadas novas texturas, fumaça, partículas e efeitos que transmitem distorções de calor e ondas de choque das explosões. As partículas agora podem receber e projetar sombras dinâmicas. A água também será melhorada. Ela terá reflexos realistas, difusão de luz no volume da água e espuma. Tiros, explosões e movimentos de veículos criarão ondas geométricas realistas na água. Além disso, novas tecnologias permitiram criar cachoeiras. Em um ponto onde as cachoeiras interagem com elas, existem pulverizações e respingos de água. Parece muito bonito. Além disso, quase todos os mapas terão um objeto exclusivo. Será um dirigível destruído em Redshire e um encoraçado em Rimmelsdorf. Esta não é a lista completa de alterações. Continuaremos trabalhando nos mapas HD e compartilharemos mais detalhes com você.